Pobre Magrinho Justifica a tua palavra, na tua lenda A tua lenda do passado, nasce em venta A tradição antiga devolta Pobre Magrinho, sozinho e encosta Nascer na pobreza, oh, peço desculpa Obrigado a trabalhar, não tenho culpa Minas queiram um super-home Atrapalhar que não cansa e não come Lamento, água, um grava, guarda Magrinho, processo, furinho, pesada A ver-se provisão em todos os dados Sinal e da vida mudado Ganhando o pau por causa da minha profissão Obraçar-te no emoção Nos sacamos pelas duas de madrugada E com a opção pelas reescada Estiliano pelas notas de estriada Cantando o fado pelas duas de madrugada Oração como o peso do amor Obrador como o cantador O tesoro como o O mensador O criador como o O mensador A pobreza fina vem no caminho Ninguém pode combater sozinho Alguém nasceu pra ser magrinho A pobreza fina vem no caminho A pobreza fina vem no caminho Ninguém pode combater sozinho Alguém nasceu pra ser magrinho A pobreza fina vem no caminho Foi criado no mal do bem Receio pra descer se não tem Andas com o barramo enfarpado Diz que estás acompanhado Pobre magrinho anda a pedir de mola Cuidadinho, não tem de mola Anda a chupando em gola O ponto simpático O único respeito partilhado Na cidade em Pemba A cotilha pretende dupla dupla rema Por ser criado na pobreza Não sou culpado Larguei a escola pra ser empregado Consegui o trabalho doméstico No trabalho e no alto charco Do charco A pobreza fina vem no caminho Ninguém pode combater sozinho Alguém nasceu pra ser magrinho A pobreza fina vem no caminho A pobreza fina vem no caminho Ninguém pode combater sozinho Alguém nasceu pra ser magrinho A pobreza fina vem no caminho Magrinho, alta tecnologia criado Justiça, sofrem pra serem falados, vivendo o mundo pra serem classificados Será que foi assim que muitos viveram? Será que foi assim que muitos morreram? Magrinho, inocente, os trabalhos já estivem a presente Não é sempre a marcarem presença no país, ontem não tinha violência Justiça, magrinho, inocente, zênio, pobre magrinho, pobre magrinho Pobreza fina, ven-o caminho, ninguém potigo batê sozinho Alguna é sempre a ser magrinho, a pobreza fina, ven-o caminho Yo! Mersi Pista Yo my man Yo C'mon c'mon Niggas be my man T'mon c'mon T'mon c'mon C'mon H asks Smells up You